E aí o que aconteceu com o Tony? Vocês estão começando a começar. Sim, eu não sei, eu acho que ele tem um grande estresse em sua mente. Mas eu não gosto de... Os caras mudaram muito, sabe? Ele mudou muito. Quando eu vi em um lugar diferente, ele ficou bom comigo. Mas essa vez ele disse, Ele disse, Por que você disse isso? Porque depois eu conheço que ele tem um problema com o meu manager. Ali. Ali é meu manager. Ele tem um problema com ele. Mas eu não sei por que ele disse isso. Por que ele está levando a você? Sim, eu não sei por que. Ele está confuso, eu não sei. Ele está louco para tentar lutar um peso de peso? Eu não sei, mano. Eu não gosto quando o cara diz algo. Eu só fico quieto porque eu sou um peso de peso. Eu sei, ele fica quieto porque eu sou um peso de peso. Por que? Não. Você sabe? Ele disse algo, eu disse algo também, sabe? Sim. Eu só não fico com ele porque... Para respeito ao UFC, sabe? Eu respeito ao UFC. Eu sei que é uma grande luta que vai acontecer. Mas eu só respeito ao UFC. Isso é por que. Porque... Para alguém dizer algo sobre... Como... Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é muito respeito, sabe? Isso é por que... Porque eu venho aqui muito relaxado. Eu tenho o meu dia de maquinais. Ele me chama e eu me diz, e eu vou fazer o interview. Eu não entendo. Mas eu não gosto dele, mas ele está no meu energia. O... 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 Ele está no meu energia. O... Ele está no meu energia. Ele está no meu energia. Ele está no meu energia. Eu não sei, para a fight é ok, mas para a vida é não bom.